Boas meus amigos, beleza? Vamos falar aqui rapidinho das ações de Cebav, que bateram um fundinho aqui em 3,65 no dia 9 de novembro e chegou aqui a bater depois 4,48. Vamos ver lá nos gráficos o que está acontecendo em relação à análise técnica tanto das ações de Cebav quanto do alumínio, então já me acompanha por aí. Então sem enrolação, pegando o gráfico do alumínio aqui, podemos ver que o alumínio encontra-se em uma lateralização e temos uma resistência bastante importante aqui, que no passado ela funcionou como duas áreas de suporte aonde o preço realmente cravou. Depois passou por uma extensa lateralização na qual ainda continua. Vemos que o volume financeiro vem diminuindo devagarinho e o RSI está aqui no parâmetro vendedor ainda, está abaixo de 50, então ele está com predominância dos vendedores. O que temos aqui é essa resistência que ainda se mostra bastante forte e caso o preço rompa nós teremos que projetar aqui as ações para algum lado. Então vamos ver o lado que ele vai romper, aí nós fazemos a projeção da amplitude dessa lateralização ou para cima ou para baixo, vice-versa. Se romper para baixo nós também podemos fazer a mesma amplitude reversa. Então o alumínio aí que é a comodidade que lastreia as ações de Cebav ainda está bem indecisa, mas as ações na contramão elas vêm performando aí de forma bem interessante. O que podemos ver aqui é que ela achou aquele fundinho que nós comentamos, chegou a bater aqui 3,54 e ela estava vindo fazer fazendo um pivô de baixa com as médias alinhadas, né? Então ele fez aqui uma... até ameaçou romper essa LTB superior aqui, mas perdeu o fundo ativando um pivô maiorzinho aqui, né? Só que esse pivô aqui foi revertido, tá? Então tivemos esse rally recente aí do Ibovespa e essa reversão que já fez com que as ações subissem quase 30% em relação ao fundo com a máxima que ela atingiu, já batendo aqui o topinho anterior, né? Então já relou aqui na região do topo anterior e ela já vem fazendo essa correção aqui. Essa correção podemos ver que com um volume financeiro bem pequeno, então possivelmente isso aqui é uma correção no estilo pullback, só que as médias estão um pouquinho longes porque o preço corrigiu não muito ainda e ele subiu de forma muito enérgica. Então as médias estão muito inclinadas, então ou a média vai chegar no preço ou o preço deve chegar na média. Eu acredito que possa ter mais uma correção aonde haverá um encontro e um eventual pivoteamento. Aí no caso, a região que eu mais acredito seria o reteste dessa região aqui, da cabeça do pivô rompido aqui, aonde nós teríamos um fundo técnico e a partir desse fundo técnico poderíamos fazer uma operação aqui por troca de polaridade. Então teríamos aqui, deixa eu só desenhar uma linha bonitinha aqui, teríamos esse reteste aqui da cabeça desse pivô rompido e caso a média de 9 e a média de 20 chegasse nessa proximidade aqui, seria um interessante local para troca de polaridade. O que seria isso? Então esses candles negativos corretivos passariam para um candle que pode ser um martelo ou mesmo um doji mais um candle comprador e a partir do momento que forme esse candle comprador poderíamos dar entrada através da superação da sua máxima. Então vamos supor hipoteticamente que forme um candle branco nessa região aqui, vamos desenhar bem de forma rústica aqui, vamos supor um candle branco aqui, então teríamos aqui o rompimento desse candle, uma entrada com stop bem definido, stop bem curtinho para fazer um trade curto buscando esse topinho aqui a princípio. Então é tudo hipotético, temos que primeiro ver se realmente vai testar a cabeça do pivô rompido aqui para tentar fazer um novo movimento de pivô de alta. No RSI o que temos aqui? Temos que o RSI ele se encontra arrefecido, ele ainda não está na zona de sobrecompra, mas já está acima de 50, ou seja, com domínio comprador. Então temos aqui uma situação positiva em relação ao RSI para as ações de Cebav. Então vamos acompanhar aí, ela está sendo bem volátil, ela tem poucos papéis em relação a outras ações mais badaladas, então talvez o mercado consiga mexer com ela de forma mais enérgica. Mas existe aí uma euforia generalizada e o movimento que chama atenção é o movimento de correção com volume financeiro baixo. Isso aí é característico de um pullback. O pullback ele visa dar mais força para o preço e trazer as médias móveis como um suporte dinâmico para que o preço possa desenvolver. Beleza? Então se você está posicionado em Cebav e acompanha Cebav e gosta de Cebav, te convido a se inscrever no canal porque ela é uma das ações que nós acompanhamos bem de perto. Então considere se inscrever no canal, temos também a área de membros com vídeos exclusivos. E vou ficando agora por aqui, te vejo na próxima análise. Valeu, falou!